Fala aí patinadores, como é que vocês estão? Então, vamos falar aí dos últimos eventos que aconteceram, Let's Roller, entre tantos outros, e também dos próximos que vão acontecer? Bora lá! Então galera, vocês amantes aí da patinação têm acompanhado, então 2022 começou muito bem, com vários eventos já acontecendo, e São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, já teve um grande destaque aí, de várias aberturas de eventos acontecendo, e muitos também por acontecer. Começando aqui, eu já quero falar da Let's Roller and Run 2022, evento top aí, apoiado com o Traxart, entre muitas outras marcas aí, apoiadoras nesse evento. Eu quero começar parabenizando e agradecendo a Betreino Eventos, Silvana Cole, que deu um grande espaço para a gente, e fez isso acontecer, tá pessoal? Nós aqui da patinação precisamos muito desse tipo de evento, com essa excelência, com esse nível de profissionalismo, e a patinação com certeza agradece muito. Então vamos falar um pouco disso, nós tivemos aí então um dia lindo, com muitas provas, ali no Shopping Metrópole, a patinação veio logo depois da corrida, então logo de manhã, bem cedo, começaram as provas de corrida, então enquanto isso, nós patinadores fomos chegando ali, fazendo aquecimento, nos alocando ali naquele espaço, e primeiro começou então com a criançada aí, dando um show, olha só algumas imagens aí, olha só a largada das crianças também, que bonito. Então foi um show à parte, assim, muito bom ver, né, a nova geração aí, dos pequenos aí, desenvolvendo na patinação de velocidade, na patinação em geral. E o grande destaque fica para os 21 quilômetros, a meia maratona aqui, que foi liderada aqui no masculino, pelo paraguaio, o Julio César Mirena, cara, destruição total, o cara fez 31 e 14, o tempo de 21, seguido pelos demais aqui, os brasileiros, com 35 e 40, então, assim, mais de 4 minutos e meio de diferença, isso foi um show e grande exemplo também, a ser seguido, né, ele já foi campeão do mundo no Júnior duas vezes aqui, que é o que tem nas informações aqui dele, então, mas também quero deixar uma coisa bem clara aqui, que os tempos dos 5 atletas seguidos, aqui foram muito perto, tá pessoal? Então, se a gente vê ali entre 2º ao 6º lugar, tempo acirradíssimo, muito próximo, então, não tomem isso como referência, sabe, 2º e o 5º ali estão muito distantes, não, a distância está do 1º para o 2º e os demais, mas os outros ali, tempo muito próximo, então, de referência aí dos brasileiros, todos estão aumentando, estão com um nível muito bom, e eu estou gostando de acompanhar isso de perto, né, eu sou do freestyle, mas estou aqui curtindo a velocidade, amadorzão e tal, e é muito legal ver isso. Das meninas aqui, nós tivemos também um destaque muito bom, primeiro lugar foi a Camila Matsoko, é isso? Que ela é da equipe Jaguar, né, ela teve 40 minutos, 40 e pouquinho, e diferença para a 2º até, as demais, 2º, 3º, 4º, 5º lugar, ali nos 43,5, 43,50, então, uma diferença de mais de 3 minutos aí também, da primeira para os demais aqui, mas também muito próximo as meninas, as demais ali, dividindo ali os demais lugares do pódio, né, premiação também foi muito boa nesse evento, muito show de bola, na sequência dos 10 km, nós tivemos também vários atletas, várias provas, eu corri também, olha aqui, curti aqui, Master 30, levei, muito bom. Satisfação, estou curtindo muito treinar, e a galera também que me ajuda aí, vários patinadores de velocidade, várias equipes, vários grupos, estou vendo muita diferença no que eu via antigamente, eu até aprendi um pouco de velocidade no passado, mas hoje eu tenho visto que estão desenvolvendo muito, estão se unindo mais as equipes, treinando junto e tal, isso está fazendo uma grande diferença no desenvolvimento pessoal, eu estou curtindo muito, e só tenho a agradecer. Molecada aí também, destruição total, 5 km, tanto nos 10, a molecada também, como eu falei aqui agora há pouco, e o espaço que nós tivemos também, a nossa equipe da Inline Store, esteve presente lá, também dando uma força, estando ali junto com o evento, então pessoal, uma grande festa, Let's Roller, foi muito lindo de ver, e mais uma vez agradeço, e parabenizo aí, a Betreira Eventos. E como eu falei, que a vez de São Bernardo do Campo, realmente pessoal, voltaram os encontros lá, no ginásio poliesportivo, às terças-feiras à noite, então você quer patinar, num local coberto e seguro, poliesportivo, às terças-feiras à noite, ali das 19h às 22h, patinação livre ali, tem umas regrinhas ali, para seguir, porque tem bastante patinador ali, área de treino central, para fazer freestyle, dá para dar aquela volta ali, muito bacana, para curtir o ginásio, então todas as terças-feiras, fiquem ligados, tá pessoal, então está sempre acontecendo lá. Na sequência, também quero falar, algo que está acontecendo recente também, a Roller Dance, uma pista de patinação, ali na liberdade, então o pessoal está curtindo muito ali, também espaço seguro, e coberto para patinar, pista Roller Dance, aí para vocês, ali na liberdade, tá pessoal, vou deixar sempre essas informações, todas elas, e dos próximos eventos, que eu vou passar agora, aí nas descrições do vídeo. Pessoal, e se você já está chegando aqui, gosta muito de patinação, esse canal aqui, está disponível para vocês, então se inscrevam aí, dá um like no vídeo, dá um alô só aí, para poder dar um engajamento no vídeo, para poder passar essa informação, adiante aí para vocês, beleza? E já falando dos próximos eventos, então, neste sábado já, nós teremos então, o Carnapatins, uma festa fantasia, lá no Vale do Angabaú, então vários grupos, vocês estão vendo aí, estão se encontrando, para fazer aquele grande encontrão, com rolê urban, com concurso de fantasias, melhores fantasias, vão ter prêmios, vão ter muitos sorteios, aí também de brindes, para a galera, então pessoal, a partir das 16 horas, ali no Vale do Angabaú, até a noite, vai rolar, essa festa fantasia, aí o Carnapatins, hein pessoal? detalhes aqui também na descrição, e voltando para São Bernardo do Campo, nós teremos esse domingo, outra corrida de patinação aí, o Open Speed Indoor, lá no Polio Esportivo, de São Bernardo do Campo, então, organização aqui, de Rollers ABC, teremos então, a partir das 8 horas da manhã, várias provas, fiquem ligados aí, o link também vai estar aí, não sei se dá para se inscrever ainda, mas fiquem ligados sobre isso, e vai acontecer, vai ser muito legal, eu vou estar lá também, prestigiando, esse evento aí, com certeza vai ser top, e já adiantando, um campeonato de agressivo inline, lá do Nordeste, pessoal, vai começar então, as etapas do NIS, Nordeste Inline Street Series, pessoal, campeonato tradicional, de patinação street, total, Recife, Pernambuco, então começam aí, como vocês estão vendo, nesse banner aqui, várias etapas terão, esse ano todo, então, street voltando com força total, lá no Nordeste, então, dia 26 de março, vai ter o NIS lá, bora lá, e já começando o mês de abril, falando de velocidade de novo, equipe do Lion, Pauleta, galera do Andorinhas, lá de Campinas, vai ter esse campeonato, de velocidade lá, vou deixar mais detalhes aqui, também nessa descrição, inscrições também, estão abertas aí, para, está aqui ó, campeonato regional, de patinação de velocidade, de Campinas, então, link aqui para a descrição, disponível para vocês, e muita gente, finalmente, está me perguntando, sobre patinação freestyle, pessoal, quer saber sobre slalom, slides e jump, então, nós estamos conseguindo, ofício enviado, projeto tudo encaminhado, já, para acontecer lá no Poliesportivo, sim, então, provavelmente no mês de abril, aí, tá, data por ser confirmada, falta pouco para isso, então, vamos nos preparando, vai ser batalha, um dia de batalha completo, eu ainda vou confirmar a data aqui para vocês, mas, então, em breve vai ter, esse campeonato de patinação freestyle, slalom, slides e jump, em breve aí para a gente, beleza, então, pessoal, então, os recados são mais ou menos esses aqui, pessoal, satisfação demais, então, ter vocês aqui conosco, em breve vamos passar mais eventos, tá, então, vamos curtir aí, fim de semana completo, já tem eventos, como eu falei, carna, patins e o Roders ABC de velocidade, o Open Indoor, e mais eventos da sequência, se quiserem passar para a gente sempre, pessoal, passa aqui para o canal, dá um salve aqui também para mim, que eu vou passando, então, os eventos que vão acontecendo na sequência aqui, assim que eu puder, tá certo? Então, pessoal, valeu demais, um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí